Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo o mar e parou Mas me levou, me levou todo o ar Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo o mar e parou Mas me levou, me levou todo o ar Que lindo Não tem outra coisa aqui pra fazer essa coisa a gente não entendeu Então Você chegou, quase me levou todo o mar e parou Não é do coração, se deve de mim O que vai acontecer, pode encontrar o prazer Que eu não vou me prender Eu não sou fantástica, já que eu tô tranquila Eu vou tratando o corpo que não me quer mais A tal importa, eu me sou satisfeito Todo efeito, eu vou em correr atrás Só que me deixe fora Eu não sou da canção, eu não estou trabalhando Eu não estou trabalhando em qualquer lugar Eu não sou, eu 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 sou, Tchau, tchau.